Oi amores, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro E acabamos de chegar do médico Levamos a Valentina pra tomar a injeção da febre amarela, né? A vacina da febre amarela Aí chegou lá, ela só deu uma choradinha e depois apagou Agora eu vou tomar um banho A gente tinha ido com roupa, né? Iguais Só que não deu nem tempo de tirar foto Porque com amor ela dormiu, mas eu vou mostrar mesmo assim pra vocês O lookzinho dela de hoje Olha isso, gente Tipinho cheio de titias Titias e titias, ó Mini diva E com a roupa da mamãe Aí eu voltei dormindo, que eu solei Que eu levei vacina, sabe? E aí E aí E aí Amém. 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 Esse cachorrinho aqui, ele é da Fisher Price. Aí, esse carrinho, agora eu não vou tocar porque a Valentina tá dormindo, mas já mostrei pra vocês no trecho. Então, eu vendi o carrinho dela, de neném no desapego, né, no Marketplace do Facebook. E aí, eu comprei esse também no Marketplace. Gente, sério, se vocês souberem pesquisar, vocês vão conseguir achar muita coisa nova. Esse carrinho tá novo, 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 novo. Pode ver. Aí, eu comprei pelo Marketplace. Eu paguei 120 reais por ele, só que ele na loja é bem carinho. Eu já pesquisei antes de comprar, porque era o que eu queria comprar. Ele é um andador. Então, ali, aqui, ele fecha. E aí, viram o banquinho. Só que eu comprei na intenção, como a Valentina tá ficando em pé, eu quero que ela já aprenda a andar sem o andador, aquele que ela tem lá embaixo, que é de colocar as perninhas. Eu quero que ela mesma se incentive a ficar em pé aqui pra andar sozinha. Então, aí, eu comprei esse. E o outro andador também foi 120 reais também. Então, cada um foi 120. O restante do dinheiro da venda do carrinho de neném dela, eu comprei roupas pra ela e guardei pra comprar mais coisas se aparecer. Porque, vira e mexe, eu fico vendo lojas no Instagram, ou lojas no Facebook, vendendo roupinha de neném, de criança. E aí, eu sempre tô comprando roupinhas novas pra ela. Até porque ela tá perdendo as roupinhas praticamente todas. Aí, aqui, eu vou agora dar uma geral que ela dormiu. Deixa arrumadinho. E aqui, eu tenho que mostrar a última coisa pra vocês. Gente, sério, olha isso. O Marlon comprou pra Valentina. Foi 25 reais esse aqui. Ele comprou, pra quem é daqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, ele comprou em frente o açougue ali pra quem vai pra rodoviária. Então, comprei esse conjuntinho, o chapéu e a bolsinha. E eu vou personalizar. Vou colocar o nome da Valentina. E aqui, eu vou tirar a fita e vou personalizar também, colocando o nome dela também. Então, um conjuntinho, 25 reais. E isso aqui é caro pra caramba na internet. Eu já vi várias lojinhas vendendo e são caras. Então, tá aqui. Parabéns pra você. Não vai chorar, por quê? Ninguém te fez nada. Parabéns pra você. Minna. Deixa eu vir pra comer. Não, não quero, pai. Não, o gelão tá finão. Bolo, é bolo. Agora, melhorou o humor. Amarela. Anca, parabéns pra tia Gleis. Amarela. O chapéu já não tá finão, pai. Eu não ia bater foto. Eu tava filmando. Comerterista, né? Tudo atento, se prepara. Todo domingo é uma guzes. Hoje é aniversário da Gleis, minha cunhada. Aí, minha sogra fez. Aí, minha ex-versa da menininha. Aí, minha sogra fez o bolo. Ali, ali, olha. Já tem verdinho aqui, não precisa sair, não. Aí, minha sogra, marido da Gleis, Leandro, falou aí. Lá tá minha cunhada, Vânia. A Rebeca, filhinha dela. Letícia, filha dela. Tá morando juntos. Vai, dona Marli, ora aí. Amores, hoje é a festa de minha ex-versa da Valentina. Tá ela aqui dormindo. Depois do almoço, aí, ela brincou. Assistiu o desenho, musiquinha. Aí, depois mamou. Aí, agora, de tardinha, ela lanchou. E agora... E mamou de novo. E agora, ela tá tirando o soninho da tarde. E eu tô preparando as coisas no mês-versário dela. Hoje é dia 26 de fevereiro. O mês-versário dela foi ontem. Dia 25. Só que não deu pra comemorar ontem. Foi aniversário da minha cunhada, Gleice. Aí, a gente tá comemorando a festinha dela hoje. Vou deixar ela dormindo. E vou continuar os preparativos aqui. Aqui, já fiz os docinhos. Os beijinhos estão esfriando, né? O beijinho tá esfriando pra eu enrolar. Mas aqui já tenho os brigadeiros. E a forminha, a que eu tenho rosa pink, ela é muito grande. Aí, eu fui pedir pro meu amor comprar uma pequena. E vamos finalizar isso. Aí, tem algumas bolas espalhadas que eu estou enchendo. Rosa fucsia, amarela. Aí, eu comprei a verde errada. Aí, o marrom tá trazendo a verde que a Fernanda falou. Que tem que ser verde alface. Aí, o marrom tá trazendo. Aqui, os meus cilindros já estão separados. Minhas mesas. Assim que a Fernanda chegar, é só eu decorar tudinho. Hoje, eu vou ter que montar aqui na cozinha. Porque tá chovendo. Lá fora, tá frio. Aí, eu vou ter que montar aqui dentro da cozinha. Valentina fez uma bagunça. Isso tudo aí são sacos de bola e tem mais aqui. E ela espalhou tudo. E tem essa caixa aqui, que eu coloco forminhas de docinho. Então, aqui tem forminhas de tudo quanto é tipo de cor, tamanho. Aí, aqui tem coisas até que nem era pra estar. Mas, aqui eu já tô enchendo bola. Aqui também tem mais alguns artigos de festa. Depois, eu tenho que dar uma arrumada. Tem esse tapo, forminha. Aqui tem forminha dessa estilo flor. Ó, tem uma forminha rosa bebê. Aí, tem assim. Tem outra forminha assim. Tem coisas que nem pertencem. Aí, aqui tem bola preta. Bola azul claro. Vermelha. Do rurado, que ó. Dona Valentina tirou do pacote. Aqui, vermelha de coração. Azul marinho. Isso aqui foi de todos os mesversários dela. Aí, as cores, quando vão acabando... Aí, eu vou comprando de novo, ó. Laranja. Outra espécie de dourada, porque... Ó, assim, dourada é diferente. Não muito, mas um pouquinho. Aqui, tem mais bola preta. Bola transparente. Um restinho de bola vermelha, que tem bola vermelha pequena e bola vermelha grande. Verde. Eu comprei essa verde errada. Era pra ter comprado clarinha. Aí, tem rosinha. E tem essa fúcsia, que é um rosa mais escuro, que eu tô usando pro tema de hoje. Aí, aqui tem coisas de foto, que eu já fiz pra Valentina. Caixa da Barbie, que eu tinha feito pra ela virar boneca. Ela já é minha boneca, né? Mas eu queria que ela se vestisse de Barbie. Aí, depois eu tenho que dar uma pegada nessa caixa pra arrumar. Mas, estamos no penúltimo mês-versário. Em março é o último. Em abril já é um aninho. Então, depois... Bom que as bolas depois vão servir pro meu aniversário. Pro do meu esposo. Mas, é isso, gente. Vamos comemorar o mês-versário dessa mocinha. Aqui, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Eu dei uma modificada no vestido. E, ó... Eu queria ter achado a barra igualzinha do vestido da marcha. Mas, eu não achei. Aí, eu tinha essa renda guipi em casa. Aí, eu coloquei. Gente, nem repara que eu tive que costurar a mão, as pressas. Porque minha máquina, realmente, tá dando xilique. A minha máquina tá desconfigurada. Tem que dar um jeito nela. Mas, tá aí. A roupinha pronta, ó. A rendinha colocada. Olha que chique que ficou esse vestido. Até que ficou mais bonito ainda do que se tivesse achado a tal da faixa que eu ia colocar. Amores, chegamos ao décimo mês-versário da Valentina. O penúltimo. E o tema é Marcha e o Urso. Como vocês já sabem, quem presenteia a Valentina todo mês com os temas, com o mês-versário, é a Fernanda Carvalho, do Salão Animania, Casa de Festas Animania. Eu vou deixar o salão dela aqui pra vocês, o contato dela, o Facebook, Instagram, pra vocês entrarem em contato com ela. Ela faz desde mini table a festas grandes, ela tem o salão, ela também vai montar em casa. Então, tem várias opções pra todas as pessoas que quiserem. Desde dança, pessoas que quiserem tema enorme, aquelas que quiserem também um tema pequenininho. Ela vai na casa da pessoa, monta, também tem o pegue-monte. E esse painel ela mandou fazer justamente pra festinha da Valentina. Olha que coisa linda, a Valentina ama esse desenho. O bolo é da Itamaria Castro. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês também. Eu mando sempre o modelo do bolo que eu quero pra ela e ela faz exatamente da maneira que eu quero. Ele é todo em glace mármore. Aí ela fez aqui as graminhas, olha que perfeito. A marcha, o urso, a casinha do urso, Valentina, aqui 10 meses, a escadinha. Essas lembrancinhas, a papelaria de luxo, ela ganhou de presente Memos da Ti. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Eu amei, é muito perfeito, muito bem feito. Olha isso, gente, coisa mais linda. Valentina, 10 meses, ó. Eu estou apaixonada. Aí ela também fez esses dois aqui, a arvorezinha. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, Valentina. Estou encantada. E ela fez esse daqui também. Ó, Valentina. Ó, 10 meses. Todo personalizado. Achei. Achei. Os cupcakes também quem faz é a Itamária, a mesma do bolo. Então, eu vou deixar o contato de todo mundo aqui. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada por sempre abençoar a Valentina com seus temas lindos. Todo mês, a Fernanda aqui dá a decoração de presente pra Valentina. Eu agradeço muito a ela. É um carinho enorme que ela tem pela minha princesinha. Então, obrigada, Fernanda. E Mimos da Ti, muito obrigada também. Eu estou apaixonada pelas lembrancinhas, pelo carinho que você teve em presentear a Valentina. Muito, muito, muito obrigada. E a Itamária por também sempre arrasar com os bolos dela. E olha essa decoração, gente. Que coisa incrível. Que coisa mais linda. Cada mês, a Fernanda tem superado os mesmos versários da Valentina. É um mais lindo do que o outro, que eu sou até suspeita de falar qual que é o meu favorito. Olha que coisa mais linda. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O recheio é o mesmo de sempre. Ela tem outros recheios, mas o meu favorito é doce de leite com ameixa e coco. Então, eu todo mês peço o mesmo, porque eu não consigo pedir outro sabor, sério, de recheio. A massa, gente, é um bolo maravilhoso, super indico a Itamária. Sério, super indico mesmo. Agora, agora a gente, agora a gente tem? Hoje já é sábado, né? E nós vamos lanchar. Obrigado.